Temos uma atualização importante para você, que atua com licitações e contratos públicos no Estado de São Paulo. Desde março de 2023, o governo do Estado passou a utilizar o sistema federal compras.gov.br para a realização de licitações e contratações de bens e serviços, proporcionando maior transparência e padronização dos processos. Além disso, São Paulo também aderiu ao contratos.gov.br, uma ferramenta fundamental para a divulgação de contratos, notas de empenho, atas de registro de preços e todas as informações relacionadas às contratações. Vale ressaltar que tanto o sistema compras quanto o sistema contratos estão plenamente integrados ao Portal Nacional de Contratações Públicas, assegurando uma centralização eficiente das informações contratuais. Mas atenção! O governo do Estado de São Paulo não vai utilizar o módulo publicador de contratos. Portanto, todas as publicações devem ser feitas diretamente no sistema contratos. E lembre-se, a partir de 1º de novembro, o acesso ao contratos.gov.br será exclusivo para usuários que tenham a conta gov.br, nível ouro ou prata. Garanta que seu cadastro esteja em dia para não perder o acesso. Agora, não deixe de compartilhar essas informações com sua equipe e fique atento às próximas atualizações.